Música Pega esse safado, para, para Para, para Rapaz patrão, esses cabos fugiram Esqueceram Mas vamos voltar O chapéu e a tarrapa, vamos voltar Vamos voltar, vamos botar uma tucaya Nós vamos dar um fim nesse cabos Não rapaz, vai não, pera ai, o senhor quer derrubar os dois Eles não podem ficar rabando aqui não Rapaz, apenas sua propriedade Você quer morto na sua propriedade rapaz Pense bem Por que o senhor não faz assim Vamos voltar para pegar o chapéu Aí não ameaça eles Pode dizer assim, olha Se, pronto, para retribuir O prejuízo que o senhor diz Para retribuir o prejuízo que vocês me deram roubando meus peixes Vão ter que limpar os matos aqui agora, de graça, sem ganhar nada O senhor vai sair ganhando E não vai ter morto na sua propriedade E depois nós dar um fim nele É, agora não pode dar um fim nas suas terras não Porque a gente leva para a terra de Francisco Aquele cabos safado Nós devemos dar um fim para lá de que foi Que eles estavam roubando para lá Se ele atendesse de mim, eu boto os dois trabalhando e afogar eles aqui Não rapaz, não é sua propriedade não, patrão Não lindico não Rapaz, nós leva para o Francisco lá Dar um fim neles lá Agora vamos no Tucaiaque Eles vão voltar para buscar essas coisas dele Olha rapaz, chapéu de frouxo Lindo aquele chapéu dele rapaz, não tem nem 10 anos de comprado Com certeza ele vai voltar Ele vai voltar O chapéu está novinho Olha a rata é para ele, se ele não vim buscar o filho Mas está com muito pior aqui dentro Isso aí Tonho, vamos dar uma toucaia nele que nós vamos pegar eles ali Vai pegar Eles vão voltar Vamos lá Não esqueceu nosso chapéu Não esqueceu o chapéu e a tarrafa Não tem que voltar O homens ameaçou nós E agora rapaz? Nós temos que voltar tudo de novo lá Os homens ameaçou nós Mas não esqueceu o tarrafa O meu boné rapaz, não vim rapaz Isso aí dá para o meu avô para o meu pai Rapaz, o rapaz Vai ter que voltar para pegar o chapéu e a tarrafa Vai ter agora Vai ter que voltar Vai voltar, vamos voltar lá Vamos voltar devagarzinho Vamos Não, não, a gente volta de noite Oi senhor senhor mais tarde Oi senhor agora Bora, bora, bora Rapaz O senhor fica aí escondido Vamos esconder dentro de uma moita ali Porque eles não vão poder correr para cá Porque o senhor vai estar aqui Aqui eu pego eles Pronto, aí se eles for correr para lá eu vou estar lá A gente pega eles Eles vão pagar o prejuízo que eles deram a gente Vamos pagar sim Deixa eles Se escondem aí que eu vou me esconder ali Prepara a pistola aí Tá no ponto Tchau 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 Tchau